Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol e foi um dos dois vencedores conjuntos do Prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Segundo a IFS, Pelé é o maior goleador da história do futebol, marcando 650 gols em 694 partidas da Liga e no total 1.281 gols em 1.363 jogos, que incluem amistosos não oficiais, o recorde mundial do Guinness. Durante sua carreira, chegou a ser por um período atleta mais bem pago do mundo. Pelé começou a jogar pelo Santos Futebol Clube aos 15 anos e pela Seleção Brasileira de Futebol aos 16. Durante sua carreira na seleção, ele ganhou três Copas do Mundo da FIFA, 1958, 1962 e 1970, sendo o único jogador a fazê-lo. Ele também é o maior goleador da história da seleção brasileira, com 77 gols em 92 jogos. Em clubes, ele é o maior artilheiro do Santos e os levou à conquista da Copa Libertadores da América de 1962 e 1963. Conhecido por conectar a frase jogo bonito ao futebol, a ação eletrizante e a propensão a objetivos espetaculares de Pelé, fizeram dele uma estrela rapidamente, e sua equipe fez turnês internacionais, a fim de aproveitar ao máximo sua popularidade. Desde que se aposentou em 1977, é embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuação e comerciais. Em janeiro de 1995 foi nomeado ministro do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, foi nomeado presidente honorário do New York Cosmos. Com média de quase um gol por jogo ao longo de sua carreira, Pelé era especialista em chutar a bola com qualquer dos pés, além de antecipar os movimentos de seus oponentes em campo. Embora predominantemente atacante, ele também podia se aprofundar e assumir um papel de meia, um organizador do jogo, fornecendo assistências com sua visão e habilidades de passe. Ele também usava suas habilidades de drible para ultrapassar os adversários. No Brasil, é aclamado como herói nacional por suas realizações no futebol e por seu apoio franco a políticas que melhoram as condições sociais dos pobres. Ao longo de sua carreira e aposentadoria, Pelé recebeu vários prêmios individuais e de equipe por seu desempenho em campo, suas conquistas recordes e seu legado no esporte. E para finalizar esse breve resumo sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, seguem a seguir alguns recordes de Pelé. Seleção Brasileira de Futebol Artilheiro 77 gols 95 se incluso jogos não oficiais. Sul-Americano com mais gols pela Seleção Nacional 77 gols Santos Artilheiro 643 gols em 656 partidas Copa Intercontinental Artilheiro 7 gols Maior número de hat-tricks 92 Guinness World Records Jogador com mais gols Futebol 1281 gols em 1363 partidas Guinness World Records Jogador com mais Copas do Mundo vencidas 3 Guinness World Records Mais jovem vencedor de uma Copa do Mundo 17 anos e 249 dias na Copa do Mundo FIFA de 1958 Jogador mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo 17 anos e 239 dias Brasil vs País de Gales 1958 Mais jovem jogador a efetuar um hat-trick em Copa do Mundo 17 anos e 244 dias Brasil vs França 1958 Mais jovem jogador a participar de uma final de Copa do Mundo 17 anos e 249 dias Brasil vs Suécia 1958 Mais jovem jogador a marcar um gol em final de Copa do Mundo 17 anos e 249 dias Brasil vs Suécia 1958 Jogador com mais assistências dadas em Copas do Mundo 10 1958 1970 Mais assistências em uma única edição de Copa do Mundo 7 1970 Mais assistências dadas em uma final de Copa do Mundo 3 1958 e 1970 Mais gols em uma final de Copa do Mundo junto de Vavá, Giorfurst e Zinedine Zidane 3 gols Mais jovem artilheiro de um campeonato paulista 1957 pelo Santos Mais jovem vencedor de Copa do Mundo 1958 Brasil 17 anos Mais jovem bicampeão de Copa do Mundo 1962 Brasil 21 anos Mais gols em uma única temporada 1959 127 gols E foi isso galera não se esqueçam de dar o seu like compartilhar o vídeo e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos 22 20 21 22 Obrigado.